Programa multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale, diretamente da One Store Marisol do Grupo Fissura no Juazeiro Open Mall, aqui em Juazeiro do Norte. Se você ainda não conhece essa loja, venha pra cá, traga todos os baixinhos, não é? Mas também tem roupa pro papai, pra mamãe, tem muitas novidades aqui na One Store e hoje tem desfile daqui a pouquinho pra você. E é com grande alegria que a gente vai conversar com o Demi, que também está à frente da One Store. Demi, é um novo conceito de loja, não é, Demi? Tudo bem? É tudo bem, Marcelo. Boa noite. Você ainda é do Programa Multimídia. Realmente é um novo conceito de moda aqui em Juazeiro do Norte. A One Store é uma loja totalmente em conceito, uma loja que tem produtos diferenciados, infantis e que estamos fazendo aí a galera entrar na passarela, a galerinha pequenininha, né, Marcelo? Já pra começar bem, né, Demi? Mas e são várias marcas aqui reunidas, né, Demi? É, a One Store e Fissura, né, One Store e Marisol Fissura. Nós reunimos todas as marcas do Grupo Marisol, a Lilica, a Tigo, a Mineral, a Baby Sol, a própria Marisol. E também tem aquela linha adulto, né, que é a linha que a gente já trabalha como Pena, Marizia, Grinch, Salo. Todas elas aqui na One Store e Marisol. Para jovens de todas as idades, né, Demi? Ah, com certeza. A mãe vem aqui e vai escolher a roupinha para o filhinho, de repente ela vê um vestido bonito, ela também vai sair bem vestida também, né, Marcelo? Sem dúvida. E essa campanha que a gente está realizando aqui com o programa multimídia, na última semana de cada mês, tem desfile, né, Demi? Ah, com certeza. Aqui na One Store e Marisol, a criança vem aqui, faz o seu cadastro e toda a última semana de cada mês vai ter um desfile dentro da loja. Posteriormente faremos um grande evento aí fora também. E é isso aí, Marcelo. É a criança aqui andando bem vestida e também na passarela da moda. É isso. E lembrando que tem presente para a mamãe aqui também, não é, Demi? Estamos entrando aí no mês de maio, mês das mães. Ah, mês das mães. A One Store está preparadíssima. Muita roupa bonita, roupa feminina, roupa para você presente a sua mãe com maior amor, com maior carinho. E a Marisol é isso aí. A Marisol tem aquela roupa mais espojada, aquela roupa mais senhora, aquela roupa mais curtinha, aquela roupa mais arrumada. A Marisol está aí com um leque muito bonito de roupas, totalmente fashion. E aqui também nesse shopping é muito legal, né, Demi? Que estacionamento, segurança. Ah, Juazeiro Open Mall é um shopping totalmente aberto. Você está aqui trabalhando, olhando para o padrinho, o padrinho de Cícero, né, Marcelo? É um lugar bem elitizado, bem diferenciado, onde todas as pessoas podem vir, fazer compra, ir no mercantil. Temos ao lado o IPEX. Unicred aqui, ó. Ah, Unicred ao lado o IPEX. Temos outras lojas também conceito. Então, realmente, é o lugar para se comprar. Maravilha. Então, você que está nos ouvindo, venha para cá. Tem presente para toda a família, para jovens elegantes de todas as idades. Vamos ver o desfile, então, Demi. O primeiro desfile foi um sucesso. Ah, com certeza. Tinha menino aí de dois anos, de dois anos e meio, três anos. Realmente muito bonito, uma maravilha. E tão de parabéns a todos os pais que trouxeram o seu filho nos prestigiando com esse primeiro evento dentro da Lovia One Story. Maravilha. Demi, parabéns a você, a Genieira e a toda a sua equipe. Ah, com certeza, Marcelo. Muito obrigado. E para vocês também que fazem a Multimídia, os telespectadores que estão aí, sempre assistindo esse programa também. Parabéns a você também, Marcelo. Valeu, obrigadão. Então, fique ligadinho. Agora, tem passarela aqui na One Store e muita criança bonita. Fique ligadinho para você aqui no Multimídia. E inscreva o seu filho para o próximo desfile. Não esqueça, não. It's not about who's right. It's not about who's right. Atenção, senhora! Doce, doce, doce. A vida é um doce, vida é meu. A vida é um doce, vida é meu. Mas, a vida é um doce, vamos alcançar, é. O ar dança, corre, cai no chão, cantando alegremente esta canção. A vida é um doce, vida é um doce, vida é um doce. A vida é um doce, vida é um doce, vida é um doce. Que todo o tempo pega, estica e puxa. Que viva a festa da Xuxa. Que todo o tempo pega, estica e puxa. Que viva a festa da Xuxa. Vem na porta, com a bola no nariz. Um elefante cantando chafariz. Vem amar a cara toda de uma vez. Tira a porta, a gente pede o peixe O palhaço me deixa tão feliz Eu tô feliz Vamos brincar de índio Mas sem mocinho pra me pegar Venha pra mim, abrigo Eu sou o Patrick, você é meu pai Eu digo ei, ei, oh, eu digo ei, ei, oh, não grito, tá bonito Eu digo ei, ei, oh, eu digo ei, ei, oh, bum Ai galera, libera a minha fiscal, libera geral Eu sou feliz É, eu digo ei, oh, eu digoерт Num dia, não grito nem assim Tchau, tchau. Tchau, tchau.